Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o biólogo Igor Maquiere e você está aqui no meu canal Ciência e Meio Ambiente. Obrigado pela presença, pela participação. Pois bem, essa descoberta incrível que eu vou passar para vocês agora foi publicado na Nature Communications, recentemente. Raios, raios, uma descoberta realmente fantástica. Vamos acompanhar aqui, vamos lá, vamos junto. Então, gente, essa publicação aí do dia 2 de agosto de 2022 na Nature Communications, que diz justamente o seguinte, foi descoberto porque há menos raios sobre os oceanos. Então, os locais com mais raios do mundo estão todos em terra, embora o nosso planeta, é óbvio, 71% oceanos. Então, esse fato que intrigou grande parte da comunidade científica durante muitos anos, mas que agora acreditam ter encontrado uma explicação do porquê há menos raios no mar. Então, quando se analisa a distribuição de precipitação, tá? Mundo afora, os oceanos recebem muito mais quantidade de chuva do que os continentes. Ora, professor, também é óbvio. Porém, apesar disto, até os marinheiros sabem que os raios no mar são mais raros do que em terra. E durante décadas, os cientistas não sabiam o porquê. Esse estudo que eu tô apresentando aí na tela do seu vídeo, da Nature Communications, sugere que o sal marinho pode estar interferindo nas nuvens que geram raios. Para investigar o porquê dos raios que têm menos frequência nos oceanos, Daniel Rosenfeld e a sua equipe analisaram dados meteorológicos de aerossóis e atividade de raios sobre a África e nos oceanos adjacentes, entre 2013 e 2017, tá certo? Entre algumas coordenadas geográficas aqui, tá? Estão sendo citadas. no norte. E o que descobriram foi que os aerossóis marinhos espessos, como o sal, reduziam a frequência dos raios. Enquanto que, quando havia mais aerossóis finos sobre a Terra, a quantidade de raios era maior. Isto porque os cristais de gelo são necessários nas nuvens para formar os raios. Quando a água do mar evapora do oceano, transporta uma carga de sal. A água salgada une-se aos aerossóis para formar gotas de chuva, que tendem a ser maiores e mais pesadas do que as que se formam sobre a Terra por causa do sal. Como resultado, mais água das nuvens cai como chuva antes de poder ascender, arrefecer e formar cristais de gelo. Por fim, é produzida uma menor quantidade de descargas elétricas. A adição de sal grosso do mar, chamado raio seco maior do que um micrômetro, conhecida como maresia, pode reduzir os raios em 90%. Segundo os pesquisadores, os resultados desse estudo vão melhorar e muito a nossa compreensão do motivo pelo qual os raios se distribuem de maneira desigual sobre a Terra e oceanos, e os efeitos que isto tem sobre o clima. Eles falaram o seguinte, nós conseguimos separar os efeitos das pequenas partículas e das grandes partículas da maresia. Disse o co-autor do estudo, o Daniel Rosenfat, da Universidade Hebraica de Jerusalém. Se esses efeitos não forem levados em conta nos modelos de previsão do tempo, ainda mais nos modelos de previsão climática, não se obterá uma imagem correta, não se obterá uma precipitação correta. Finalmente, os autores esclarecem que levar em consideração de maneira mais correta os efeitos de contraste do aerossol marinho fino e grosso melhorariam as quantidades de chuva previstas e a distribuição vertical do aquecimento latente que impulsiona grande parte do sistema de circulação atmosférica. Gente, realmente revelador esse estudo, muito bacana, eu gostei, tá certo? E estou aqui divulgando para vocês. O artigo está disponível, está em PDF, tá certo? Para vocês, quem tiver interesse, de baixar e ler ele todinho aí, porque realmente é maravilhoso. Eu fiz esse resuminho para vocês entenderem, tá? Ele coloca aqui a relação entre as propriedades da nuvem profunda, aerossóis finos, né? Coloca também a parte de relações entre aerossóis e propriedades de nuvens profundas. A parte da distribuição global de densidade de raios e energia potencial convectiva disponível. Então, coloquei aqui um resumo bem didáticozinho para todo mundo entender, tá? Isso foi no dia 2 de agosto, a publicação. E se você gostou desse conteúdo, gostou mesmo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana. Quem puder realizar sua colaboração no canal, o link já está na descrição. E você já sabe, aqui é o Ciência e Meio Ambiente. Inscreva-se também lá no Alerta do Templo, tá? Tem um conteúdo incrível, sensacional, para você conferir lá. Você que gosta dessa parte de previsão meteorológica, previsão climática, só se inscrever lá, ativar as notificações também, que você vai ficar sabendo de tudo antecipadamente, tá certo? Conteúdo de qualidade, veracidade, metodologia científica séria, só aqui nesses dois canais. O link do outro canal também está na descrição. Forte abraço, tamo junto, muito obrigado.